Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu estou querendo começar a fazer uma coisa que quem me acompanha no canal sabe que eu não faço isso, mas vou passar a fazer isso porque muita gente não lembra ou não sabe que quando a gente dá nossos likes nos vídeos, quando a gente gosta do conteúdo então ajuda o canal a crescer e o YouTube passa a entender que os vídeos são importantes e passa a recomendar os vídeos então, queria pedir a vocês, por favor, se vocês gostarem do vídeo, dá o seu like e compartilhe o vídeo para ajudar o canal a crescer, mas se também não desejar, não tem problema nenhum, só de você estar assistindo o vídeo é muito bom, obrigado aí, então o que eu estou querendo compartilhar com vocês é o seguinte eu estou com esse sugar aqui, ele é uma lavadora de 20kg, o modelo dele, deixa o celular focar aqui é difícil, né, focalizar, mas ele é 20kg, certo, 20kg e o modelo dele é esse aí, ó é o LE2001PE, ok, uma linha aí, ó, 20kg, é uma linha nova, né mas o que eu estou querendo mostrar para vocês, olha só é que esse defeito engana a gente por exemplo, ele travou aqui o agitador travou todinho e aí logo a gente já imagina que o eixo, né, ele enferruja às vezes, né, e trava na bucha, né, no cubo, né, onde ele trabalha lá e a gente já imagina que talvez por entrar água, alguma coisa assim, né, aí já enferruja e trava mas esse defeito aqui, quando eu abri ele, eu vi que o agitador está livre, olha só olha, livre, hein então olha só onde está o defeito, olha desmontei aqui, deixa eu pegar aqui para vocês peraí, olha aqui tirei a tampa dele, né, está aqui os parafusos tirei o motor fora olha aqui, ó, onde que ele travou, tá vendo, ó se perceber, ó lá no eixo, a gente consegue ver é, um pouco de ferrugem, né aqui está um pouco escuro, mas lá dá para ver, ó tá vendo deve ser a umidade aí que acabou subindo aí, né porque, aparentemente, ele não tem vazamento, né, no agitador então essa, talvez umidade atinge aí o rolamento e ele enferruja, né, e trava o motor ok então o que que eu vou fazer para me tirar a dúvida de se esse motor está bom eu vou aplicar um antiferrugem aqui, vou ver se eu consigo amolecer ele, né, só para a gente saber saber se o motor está bom, né, se é só substituir o rolamento, né e resolver o problema porque o traseiro, aparentemente, está bonitinho tá bom aí, tá certo tá o dianteiro mesmo que parece que está travado aí, ok deixa eu destravar ele aqui para a gente ter uma ideia então, se eu resolvi trazer aqui para a mesa aqui, para ficar mais fácil, né continua travado aí eu vou bater um tiroso aqui, né para a gente ver se a gente consegue amaciar ele, né então aqui eu vou tomar cuidado porque se não amassa essa polia, né ela é alumínio ficou muito jeitinho para não amassar ela, né mas está travado, hein muito travado bem travado como vai demorar um pouco, deixa eu dar um pausa aqui senão o vídeo fica muito longo vou tentar destravar ele aqui, né aos pouquinhos só um pausa aí a noite de volta aí, ó então, como ele está muito travado eu percebi que estou começando a amassar essas linhas aqui, ó dá um pouquinho, quase nada, né mas não vou continuar porque senão eu estrago essa polia aqui, ó então o que eu fiz eu tirei aqui as porquinhas, né ó, eu vou tirar esse suporte aqui porque aí eu pego ele no eixo aqui, ó tá certo? aí eu tenho espaço para pegar uma ferramenta aqui enfiar no eixo e tentar destravar ele então aqui é só uma dica, né se caso vocês vão fazer isso olha bem a posição que o suporte tá, nesse caso aqui eu vou ter que o capacitor como referência, olha tá certo? onde é que entra a polia aqui, ó passa a correia ali, ó tá certo? então, na hora de eu colocar ele de volta aqui, ó eu tenho como referência esse esse aberto aqui, ó tá certo? o lado do capacitor, ó que se eu colocar errado depois, né às vezes não vai conferir nos encaixes dos cabos fica mais curto, né o capacitor fica virado aquela coisa toda eu vou pegar um alicate de pressão ali para pegar aqui para a gente ver o que faz aqui só um pausa aí então, agora sim, né vem o alicate aqui, ó deu mais firmeza, né aí eu consegui, ó amolecer ele bastante tá certo, ó ó ó então, agora já roda ele com a mão tá um pouco meio duro ainda, mas iniciar mais um pouquinho tá livre agora o que a gente vai fazer a gente vai ligar ele aqui, ó eu enfiei aqui uma tomadinha, tá vendo? o fio deram aqui no cabo aqui, ó a gente vai fazer um teste para ver se vai funcionar certo? estou aqui com a minha régua aqui, ó vou enfiar na régua direto aqui para a gente ver se funcionou então, gente qual qual é a conclusão que eu chego, né se esse motor fosse de um uma lavadora minha eu deixaria botaria aqui mais um olhinho lubrificante, né mas como isso aqui é de cliente então, não vou fazer é melhor trocar o rolamento isso aqui não é fácil tá certo? isso é um zibit às vezes tem que cortar ele aqui, ó na esmerilhadeira tá certo? arrancar e depois colocar parafuso tá certo? é um serviço bem demorado mas tá funcionando não tá barulhento, né olha só quer ver? aí mas pode ser que ele venha fazer barulho, né ele tá um pouco com o barulhinho um pouquinho mas tá mas pode aumentar o barulho então, para não correr esse risco é melhor substituir o rolamento ok? aqui o do o traseiro tá bonitinho, né olha sem problema, né problema que é no adianteiro mesmo tá certo? então, era isso que eu queria compartilhar com vocês por favor se vocês gostou aí do do videozinho, né compartilhe é dá os seus likes aí, tá bom? para ajudar o canal ajudar a gente aí tá bom? obrigado e até um próximo vídeo se o nosso Pai Celestial nos permitir tá certo? isso aqui eu não vou mostrar, né porque eu já tenho vídeo aí mostrando como a gente faz para trocar isolamento tá certo? e tem muitos outros vídeos aí no canal no YouTube, né se você depois quiser desejar saber como substituir o rolamento é só olhar aí na net aí, ok? então até um próximo vídeo isso nosso Pai Celestial nos permitir obrigado a todos e aí Obrigado.